Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 30 de janeiro. Em 1943, nasce Mark Belling, da Jefferson Airplane. Em 65, nascia Marcelo Bonfá. Em 56, Elvis Presley inicia as sessões de gravação de seu primeiro álbum pela RCA. Em 68, Velvet Underground lança White Light, White Heat, seu segundo álbum. Em 1969, os Beatles se apresentam publicamente pela última vez. Em 72, acontece um massacre que inspiraria a busca Sunday Bloody Sunday. E em 1974, Greg Lake é detido por nadar sem roupa. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho